Fala você que tá assistindo aqui o React News Como eu vi que vocês gostaram bastante da primeira vez que a gente fez aqui um vídeo de mente poluída Eu peguei aqui um vídeo com momentos com duplo sentido nos desenhos Que é do canal Conexão Giraia E eu vi que esse daqui é a parte 3 parece Então se vocês gostarem eu faço a 1, a 2, não sei se tem 4, 5 Então antes de começar já desce aí e clica para se inscrever Aproveita e já manda esse vídeo aqui para algum amigo seu Porque estamos cada dia mais perto dos 200 mil inscritos E lembrando que quando chegar em 500 mil eu vou mostrar meu rosto, hein E vamos começar em 3, 2, 1 Bom, já sabe o que fazer, né? Prepara uma proteção de infância aí para não correr o risco de acabar o vídeo sem ela Vixe Sinceramente mesmo, eu não achei que o tema fosse render 3 vídeos Mas é bom, isso prova que todo mundo gosta de uma piada safadinha E não adianta negar Eu sei que você também gosta Mas antes de começar deixa eu avisar, né? Se você não entender uma piada ou outra É só deixar nos comentários Sempre tem gente que entende antes mesmo de assistir a parada E pode explicar para você o porquê, beleza? Então bora pro vídeo Até em meninas super poderosas você encontra algumas piadas um tanto inapropriadas Só que a maioria delas você só vai entender se tiver a mente mais poluída e tal Diferente dessa que eu separei para hoje, que mano, não tem o que não entender aqui O episódio se chama Algo de Errado e começa mostrando um dos poderes que toda mulher tem Posso tirar o resto da tarde de folga? Oh, o resto da tarde? Eu não sei, senhor Itabelo Tanto que fazer em tão pouco tempo Eita Tá bom E pra conseguir mais alguns dias de folga ela repete o procedimento, né? Que tá dando certo, né? Pra que mexer Só que em uma das cenas do episódio a senhorita Bello, que não é a real senhorita Bello Chega na sala do prefeito na pura maldade Olá, prefeito E é aí que vem a cena com duplo sentido Apesar que até hoje eu só consegui ver um sentido só nessa cena Mas enfim, o prefeito se intimida com a presença da senhorita Bello e acaba quebrando o lápis Bom dia, senhorita Bello Como estão as coisas? O lápis quebrou E logo em seguida ela oferece a ajudinha dela pra esse pequeno problema Deixa eu ajudar o senhor Eita Rapaz, eu acho que não tem muito o que explicar aqui não, né? A cena diz exatamente tudo o que você precisa saber Porém, tem um easter egg que eu garanto que poucos repararam Na hora que a senhorita Bello tá segurando a mão do prefeito com o lápis no apontador Se liga no formato que faz Caramba Definitivamente eu não preciso falar mais nada Alguém aí ainda tem dúvida que um dos desenhos mais geniais e imbecis ao mesmo tempo é Ren e Stimp E esse episódio em especial é sobre imbecilidade Mas é uma imbecilidade tão imbecil que ultrapassa qualquer limite Você é um idiota Mas isso só acontece porque o primo do Ren, que é um perfeito idiota também Chega de visita e por conta dessa limitação, digamos, intelectual Ele se junta com o Stimp pra fazer merda mesmo A cena em questão acabou sendo censurada aqui no Brasil porque é muito bizarra mesmo Mas não deixa de ser engraçada O negócio é o seguinte O Stimp mostra seu primeiro bem material pro Sven, que é uma incrível caixa de areia E o Sven acaba entrando na caixa também Depois de mais alguns momentos idiotas, o Stimp quebra a quarta parede Dá uma bronca no espectador falando que aquilo é reservado E fecha a porta do armário Agora se liga na cena Eita O louco Eu fico me perguntando Como os caras tem coragem de colocar isso num desenho Mulher barbada, engolidor de espadas Ai ai hein O Gravity Fallen também deixa sua marca com algumas piadas que não tem sentido A de hoje acontece no episódio Entrando no Depósito E eu tenho certeza que uma galera aí vai se identificar com uma piada Certeza Ei, quando há um mistério, sua irmã fala sério É Que rima incrível Quando você quer coisa boa, o SUS traz as broas Nossa, eu tenho que... Nossa, sei lá eu, cara No episódio o Dipper tá caçando informações da pessoa que escreveu esse diário E eles acabam encontrando um depósito secreto do autor Eita A parada acontece logo no início Quando a Wendy encontra uma passagem escondida E todo mundo acaba entrando Acho que sei pra onde ele deve ter ido Na cena, o SUS diz que a sala é assustadora E aí vem a resposta nada discreta da Mabel Olha só, esse lugar foi feito no passado ou no futuro Essa sala é assustadora Nem tanto quanto o histórico do Dipper na internet caiu Pois é, o que era que tem de tão bizarro no histórico do Dipper? Aliás, o que tem de bizarro no seu histórico? Tem coragem de revelar aí? E claro, um conselhinho aqui Nunca se esqueça da janela anônima Mas salva umas vidas por aí, hein Isso nunca aconteceu É simplesmente impossível não gostar de Dudu, Dudu e Edu Ainda mais se você era daqueles que fazia loucuras Pra conseguir uma graninha E comprar um sorvete, um salgadinho e tal Porque aqui vale tudo pelas balas de caramelo Preciso pegar uma Adorava esse desenho, mano Saudade No episódio Paracer com o Du Acontece uma cena bastante bizarra, eu diria Mas se tratando do Du Se você já conhece o desenho Não é exatamente uma grande surpresa Aí, Edu, faz o favor pra mim Como é que você faz? Não é eu, Edu O Du é o mais retardador Desculpa, percebe que tá sozinho em casa A cena passa pro quarto do Dudu E o telefone começa a tocar Aí o Du tem uma decisão muito difícil pela frente, né Ou atender o telefone Ou pegar o osso Só que a gente sabe exatamente o que ele escolhe Que osso legal, Dudu Nessa, ele começa a brincar de cachorro Enquanto o Dudu faz o que uma pessoa normal faria Que é atender o telefone Quarto do Dudu Dudu falando Aí, meu amigo Enquanto ele tá falando no telefone Se liga no que o Du faz Puxa, Edu Você não acha que tá um pouco tarde? O Du finalmente ia Por favor, solta a minha perna É isso aí Se você tem um cachorro em casa Já manjou o que o Dudu tava tentando fazer Certeza que vocês já cantaram de rouco aqui no canal Mas eu vou fazer o quê? Sacanagem O desenho é tão errado Mas tão errado Que não dá pra deixar de fora O episódio da cena se chama Sentença atenuada E caraca, parece muito A cidade de São Paulo Espero que meu carro esteja seguro Mas sem enrolar aqui O carro do rouco Acaba sendo guinchado Por estacionar em um lugar Que sim Era permitido Porém Misteriosamente Lá no pátio O próprio carro do rouco Liga pra ele Pedindo socorro É, é estranho né Mas é um desenho E na continuação da cena Aparece um puta caminhão Atrás do carro do rouco Dando aquela gargalhada Então a cena volta pro rouco Que é quando você ouve Um efeito sonoro Que dispensa qualquer comentário Mas caso você não tenha Vista malícia na cena aqui Quando o rouco Vai pegar o carro dele de volta Olha só o que o guarda Fala pra ele Outro desenho Que você encontra Em quase todos os episódios É em Johnny Bravo E eu acho que eu não preciso Nem dizer o porquê né Então eu pego todas as mulheres De uma vez só Ou vocês me mandam uma De cada vez Adorava em dois Mas o episódio de hoje É quando a Suzy Tá fazendo aniversário E ela chama sua priminha Pra festa Eita Eita Essa daí Só que eu vou soltar Só que eu vou soltar a versão dublada Oh Eu queria fazer um especial de piadas assim Só de Bob Esponja Mas eu preciso usar essa Que é o tipo de piada Que você só entende Depois da puberdade mesmo Não tem jeito No episódio O amendoim do barulho O Bob Esponja e o Patrick Vão pra um parque Assistir uma ostra gigante Fazer os seus truques O problema É que ela tá dormindo E o Bob Esponja Tenta chamar a atenção dela Com um amendoim E a partir daí A zona tá feita Porque logo depois Que a ostra acorda Ela fica enfurecida Tendo um ataque de raiva Fica gritando sem parar E até mesmo Uma investigação Pra encontrar o responsável Por aquilo começa E nessa história O Bob Esponja é o único Que sabe o que realmente Rolou ali Então ele procura a Sandy Pra pedir um conselho Só que a recepção dela Não é nada amigável Quando eu descobrir Quem causou tanta dor Aquela ostra Eu não vou ter Dormir numa A partir daí O Bob Esponja Fica todo torto De tanto nervoso E pra sair rápido dali Ele diz que precisa Cortar o cabelo Desculpe Sandy Eu tenho que Eu vou cortar o cabelo E é aí que vem a piada Porque a Sandy Acha estranho Ele não tem cabelo Ou será que ele tem? Mas o Bob Esponja Não tem cabelo Ou será que ele tem? Pois é meu amigo Com toda a sua imaginação aí Galera e por hoje é isso Eu espero que vocês tenham gostado E se não esqueça do like Beleza? Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos também Muito obrigado a todos E até a próxima Quando você é criança Você não consegue entender direito Essas piadas de duplo sentido Que tem nos desenhos As cenas Depois que cresce Você começa a entender melhor O que aquela parte do desenho Quis dizer E mano Tem muita coisa Que você fica pensando Por que que o criador Colocou isso? Colocou isso velho? Sendo que é um desenho Pra criança Entende? Por que que ele fez isso? Mas é muito legal Depois que você começa a entender Você fica Meio Dando risada né? Porque é realmente engraçado Essas coisas Se você não entendeu Todas as piadas Deixa aqui nos comentários Qual que você não entendeu E quem entendeu Ajuda a responder a galera E ajuda a esclarecer As dúvidas Nos comentários E se você gostou E quer mais vídeos De duplo sentido Aqui no canal Já deixa o like nesse vídeo E me indiquem outros também Que vocês querem E se você gostou Se inscreve no canal Espero te ver no próximo vídeo E tchau